A vida de um casal é uma escada Que não se acaba nunca de subir Negra ou post-negrau, longa escalada E o lindo pernamente de casa O casamento é lento e não paga Às vezes pesa lenta e volta na água Às vezes tempestade e copo dá voar E a gente não consegue resistir Pra conjugar o portal do perco amado essencial Estar na primeira pessoa do plural Amado incondicional E a visão quase total De uma pessoa a outra pessoa no final Para seguir a vida a dois Ou três ou quatro pessoinhas Que viram depois no verbo apropriado A vida de um casal é uma escada Que não para de subir Negra ou post-negrau E nunca vai chegar ao céu Que o céu já não tem mais lugar Pra mar nem portal O céu real nós vamos Construir aqui no chão Forçando o sofrimento Tijolos, cimento e carro A vida de um casal é uma escada Que não se acaba nunca de subir Negra ou post-negrau e longa escalada E o lindo pernamente de casa O casamento é um casal é uma escada Que não se acaba nunca de subir Pra conjugar no marginal No performando essencial Está na primeira pessoa O valor do grau A tarde condicional Que adesou o passe total De uma pessoa A outra pessoa Para se Trabalhadores Ou três ou quatro pessoinhas Que viram depois No velho profilhado A vida de um casal Escada de um paradiso Pegou a porta e grau E nunca mais chegar ao céu O céu já não tem mais lugar Pra mais dano mortal O céu veio nas cores Construindo a fim do chão Forção de sofrimento De jovem, cimento e calor A arte do bem Uma manção do mal A arte do bem Que tentou passar o mar Amém.